Gênesis, capítulo 81, Deus desaprova a atitude de Abrão, Agar se decepciona com Abrão. A caravana de Ló chega à cidade de Sodoma. Ló é recebido pelo rei Bera em Sodoma. Alguns meses depois, Agar fica mexida com as palavras de Lúcifer. Mila dá à luz Leorã. Grávida, Agar surpreende Sarai. Abrão fica chateado com a discussão entre Sarai e Agar. Agar foge para o deserto. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.